Os bancários continuam em greve, 74% das agências na capital estão fechadas e esse número deve aumentar na semana que vem. Maurício veio do município de Carauari, a 780 quilômetros de Manaus. Ele precisa dar entrada no FGTS. Bom, eu vim da entrada no FGTS, uma vez que na nossa cidade nós não temos agência. Então, quando eu cheguei aqui na quarta-feira, quinta-feira eu fui logo da entrada porque ainda precisa de cinco dias úteis para poder pegar o dinheiro. Então, quando eu cheguei na agência, tive a infelicidade de encontrar vários anúncios, o banco está em greve. Pois é, a paralisação tem atrapalhado muita gente. Como a dona Maria, ela veio de presidente Figueiredo para solicitar um cartão. E quando chegou aqui, se deparou com a greve. Porque meu cartão está vencido e eu vim solicitar outro cartão e também tirar, fazer um saque, que eu estou precisando. Quando está funcionando, eu tiro com a identidade na boca do caixa. Mas agora não. Aqui em Manaus, são 122 agências e 93 estão com os serviços paralisados. No interior, a situação também é a mesma. São 40 bancos em greve. Já são 10 dias de greve. Já foram feitas três reuniões com a Federação Brasileira dos Bancos, mas até agora nada foi resolvido. Então, a partir da próxima semana, a greve deve ficar mais forte aqui na cidade. A orientação do nosso comando já foi para reforçar ainda mais, já que não houve nenhum avanço ontem em São Paulo. Hoje já está se avançando em mais agências aderindo ao movimento. E passando esse final de semana, caso não tenha nenhuma solução, segunda-feira, bem provavelmente, que Manaus amanheça com 100% de agências paralisadas. A última reunião foi ontem em São Paulo e a Fenaban fez a mesma proposta para os bancários. Um reajuste salarial de 7% e abono de R$ 3.300. A mesma proposta da última terça-feira na segunda reunião. Os experimentos, os banqueiros, insistiram em não avançar. Insiste em um reajuste de 7%, que é muito abaixo da inflação e muito abaixo do que nós estamos pedindo. Além de sacar dinheiro, os clientes estão com dificuldades para fazer outros serviços. Tentar sacar o dinheiro da agência, eu não consegui. Aí o que eles mandam? A gente ir lá para o Aleixo. Todas as pessoas que são cadastradas nesse banco aqui estão indo para o Aleixo. Quer dizer, não resolve nada quem precisa. Eu venho abrir uma conta. Vamos fazer o pagamento de um boleto. E a alternativa deles tem sido as loterias, que ficam lotadas. Ano passado, os bancários também fizeram greve, que durou 21 dias, e conseguiram um reajuste de 10%. Este ano, eles pedem 14,78%. O Ministério Público Federal denunciou nesta sexta-feira oito pessoas, entre elas o amazonense Osíris Azevedo, suspeito de envolvimento em atos de recrutamento e promoção de organização terrorista. O grupo foi identificado pela Operação Hashtag, antes do início dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e está preso na Penitenciária Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma operação do Careiro Castanho prendeu envolvidos em um esquema de compra de votos. As informações com a repórter Sara Alencar. Sara. Pois é, Marcela, seis pessoas foram presas, envolvidas em um esquema de compra de votos no Careiro Castanho. Dois vereadores candidatos à reeleição, assistentes sociais e servidores do município. A polícia teve acesso a áudios. Tem uma situação aqui do menino aqui da igreja, ele tem um problema de varíza nas pernas, ele é quebrado, entendeu? Aí, ela quer ir para Manaus, só que elas estão sem condições, entendeu? Quem quer ajudar eles, ela é a assistente mesmo. A gente tem que mandar um assistente social lá, porque todos vão medir, não está entendendo? Para a gente ser amparada às ajudas. Eles foram indiciados por Associação Criminosa e Corrupção. Estão presos no 34º DIP, onde permanecem à disposição da Justiça. Sara Alencar, para o Jornal em Tempo. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Manaus para amanhã. Henrique Oliveira, do Solidariedade, pela manhã tem caminhada no centro da capital e faz panfletagem na Chapada. Isa Abraão, do PDT, pela manhã tem bandeiraço no cruzamento da Humberto Caldeiraro com André Araújo. À tarde faz caminhada no Jorge Teixeira e à noite tem reunião com lideranças do Jorge Teixeira. José Ricardo, na parte da manhã, faz carreata no Jorge Teixeira. Pela tarde, panfletagem em frente à Feira do Alvorada e à noite se reúne com moradores do bairro de Flores. Luiz Castro, da Rede, pela manhã grava programa eleitoral. À tarde tem reunião com profissionais da saúde e à noite caminhada no Alvorada. O professor Marcos Queiroz, do PSOL, na parte da manhã, faz bandeiraço na Feira do Mutirão. À tarde grava programa eleitoral e à noite participa da Esquina Democrática na Compensa. Serafim Correia, do PSB, faz caminhada pela manhã no Cidade de Deus e à tarde tem reunião com comunidades da capital. Silas Câmara, do PRB, pela manhã tem reunião com lideranças comunitárias. À tarde, gravação do programa eleitoral. Os candidatos Arthur Neto, do PSDB, e Marcelo Ramos, do PR, não mandaram a agenda até o fechamento desta edição. Hoje estamos a 14 dias das eleições municipais e os candidatos se desdobram para conquistar os eleitores. Mas será que a propaganda de rádio e TV, que custa caro para os candidatos e para as emissoras, está sendo eficaz? É o que a gente confere agora na reportagem. A propaganda eleitoral mudou muito da última eleição para agora. É menos tempo e muito mais regras. A duração do programa de televisão, por exemplo, foi encurtado de 45 para 35 dias. É, o programa da propaganda eleitoral, nesse ano de 2016, diminuiu de tempo. Foi para 10 minutos e somente para os candidatos a prefeito. Mas, em compensação, as inserções, que são os comerciais colocados durante a programação das emissoras a essas, aumentaram em muito. Para você ter uma ideia, nas últimas eleições eram 48 inserções por dia. Este ano, são 140 inserções de 30 segundos cada uma. Aí a gente se pergunta quanto custa essa propaganda eleitoral e quem está pagando? O custo, em média, é R$ 8 mil, de 30 segundos, mas para todas as emissoras. O que acontece, de fato, é que o break se torna muito grande, cansativo e na hora de exibir o programa, a gente tem dificuldade de segurar o telespectador no ar. Por lei, a propaganda é gratuita. Emissoras de TV e rádio são obrigadas a ceder de graça ao espaço. Mas a produção dos programas é por conta dos candidatos. O dinheiro, que antes podia vir de empresas, agora é proibido. Somente pessoas físicas podem doar para as campanhas. E a doação não pode ser maior que 10% do declarado no imposto de renda. Mas no site do TRE, encontramos pessoas credenciadas no Bolsa Família que ganham R$ 42,00 do governo federal e doaram R$ 450,00 para uma campanha eleitoral local. E esse não é um caso isolado. Doações vultosas têm aparecido de doadores que, a princípio, não ganham para isso. R$ 450,00 de doação. Só que ele é beneficiário do Bolsa Família e recebe R$ 42,00 por mês. Então, ele não tem renda. Como é que ele pode doar? Certo? Entendi. Então, esse tipo de indício está sendo... Sim, assim, entendi. O teste é estabelecer uns convênios com órgãos federais, principalmente, que detêm base de dados. E está atuando na seguinte situação. Análise da origem dos recursos que estão sendo empregados na campanha dos candidatos e dos partidos. Qual é essa análise? Por exemplo, se o doador possui renda compatível com as doações que ele realiza, se o doador é sócio, proprietário de pessoa jurídica que recebe recursos, advindos de recursos públicos, tanto federais quanto estaduais ou municipais. O fundo partidário seria, em tese, hoje, o maior financiador das campanhas eleitorais que estão nas ruas. O fundo é mantido por recursos da União, multas e doações de filiados aos partidos. No Amazonas, de acordo com o TSE, até janeiro, havia 206 mil militantes distribuídos nos 34 partidos. E, neste ano, o teto de gastos é determinado também pela Justiça Eleitoral e não mais pelos partidos. Tudo deve caber dentro do valor máximo. O candidato vai emitir recibo eleitoral e incluir esta parte também na prestação final de contas. Mas será que, nesse final, a conta vai bater? Dia 19 de dezembro, eles têm que consolidar todas as informações da prestação de contas da campanha deles até a data de realização do segundo turno em caminhar à Justiça Eleitoral. Nesse caso, as contas já não seriam mais aprovadas sem ressalvas, em razão do descumprimento de prazo. E, dependendo da gravidade, até uma desaprovação das contas. É, durante anos as campanhas eleitorais foram milionárias e movimentaram o mercado de marketing e publicidade. Mas este ano está bem diferente. Quem trabalha com isso diz que a saída agora é a criatividade para fazer mais com menos. Naelson, a gente estava conversando esse tempo todo e, no final das contas, mudou para melhor ou está dando mais trabalho? Na realidade, está dando mais trabalho. Apesar que o tempo diminuiu bastante, mas, assim, dá mais trabalho. Porque você passar a mensagem com menos tempo é um pouquinho mais complicado. Aí é que você tem que ser mais artista para que essa mensagem seja entendida. Nós ficamos limitados ao fundo partidário, que é aquele valor que o governo passa para os partidos de acordo com o número de cadeiras. Então, dá para ter uma ideia de que baixou bastante. Pois é, mas quanto é esse bastante? Vamos botar em... Em torno de... Eu acho que baixou em torno de uns 60%, 70%. Com tantas limitações no rádio e na TV, as redes sociais são a grande saída dos candidatos. Mas não vale tudo. A propaganda caluniosa na internet será punida pela justiça eleitoral e pela justiça comum também. O cidadão vai ser responsabilizado desde a origem até o último compartilhamento. As postagens também devem ter acessos espontâneos. Ou seja, propaganda paga na internet também não é permitida. A rede social é feita por todo mundo, né? Então, cada um virou um produtor de conteúdo. Mas a rede social é muito ampla, universal. A gente pode dizer que há um investimento focado nas redes sociais hoje, para esse público? Sim, sim, sim. Sim, há o investimento e há também o planejamento para isso. Ele segue a mensagem do todo. Ou seja, o planejamento de campanha vai para a rede social também. Faltando pouco mais de 10 programas para irem ao ar no rádio e na televisão, os candidatos correm contra o tempo para convencer as pessoas de que eles são a melhor opção. Mas depois de tudo isso que você viu nessa reportagem, será que essa propaganda realmente toca o eleitor? Muda o voto de alguém? Acho que não. Entendeu? Cada vez piora. Ainda bem que esse ano eu não voto mesmo. Prefiro pagar uma multa, mas não dou meu voto para esses caras, não. Não, não, eu não costumo não assistir. Não muda não. E eu pensei comigo, se todo mundo fosse todo o mesmo pensamento, juntasse, a união faz a força. Ninguém votava em ninguém. Dia de eleição ninguém saia de casa. Sinceramente causa repugna. Repugna não, vocês podem ver assim, não gostam. Não vale a pena. Como é que a senhora decide então o seu voto? Na realidade, eu vou votar agora porque nem sou obrigada, porque eu já estou aposentada. Mas eu só vou votar em um candidato. Para mim está bom demais, porque enquanto eu não tiver uma política, uma história política do Brasil no país, uma educação para que as pessoas aprendam a votar, para que as pessoas saibam como votar, o país vai continuar nesse caos que está. Tem que ouvir o eleitor. O Jornal em Tempo volta amanhã, sábado, 10 para as 6 da noite. Uma ótima noite para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti